A primeira é 50, a primeira é 50, a primeira é 50 A primeira é 50, a primeira é 50. Somos do Estúdio África Nós estaríamos aqui amanhã toda em Castelo Branco Com um projeto incrível somado Estúdio África Temos três fungos aqui decorativos Pintados por um morador local Que é o grafiteiro Calango E o talento criou aqui três painéis Inspirados em países africanos Música Música Rapaz, eu estou achando muito interessante Porque está mostrando a cultura nossa Cultura baiana, cultura africana Que nós somos descendentes de africanos Quer queira, quer não Todo mundo vem Todo mundo tem um negro na família Não adianta negar Já vi que a partir de hoje, minha filha Eu vou ficar famoso e vou pegar um bocadinho É uma experiência muito visceral Tudo acontecendo ao mesmo tempo Uma mercadoria nova na feira Chamando muita atenção Os fundos decorativos de Eder Muniz Um arraso E a gente está vivendo essa experiência De provocar uma sensação, outra Então vamos deslocar essa informação Da periferia para o centro Do centro para a periferia E estou muito emocionada Feliz demais Música Música Música